Cobras e porcos no plenário da Assembleia, o vereador Marco Antônio não poupou críticas a toda essa movimentação do PPS da oposição aqui na Câmara de uma pessoa. O discurso do vereador é um discurso desesperado de quem tenta no grito e com mitologia barata tentar ocultar o fato de que a gestão está ruída e que o cidadão é que está sendo vitimado por uma gestão ruim e que todos aqueles que detêm cargos políticos ou que são lideranças na sociedade estão sendo convocados a fazer uma frente de combate a essa precarização. É o caso do Ministério Público Federal que instaurou o processo para investigar a Lagoa, é o caso do Ministério Público Estadual que está investigando as casas rachadas do Minha Casa Minha Vida, vai vir novidade aí sobre essa questão, novidade muito séria, é o caso do Tribunal de Contas que está analisando o escândalo do desvio da Zona Azul. Então assim, os gritos do líder Marco Antônio, que inclusive se negou a nos dar o direito de aparte, esquece que a regra que ele tentou se utilizar vale para eles também. E quando ele fala em dono de parque e em cobra, na verdade eu penso que Luciano Agra se estivesse vivo, saberia muito bem quem é que é a cobra e quem é que é o dono do parque. Em relação às denúncias apresentadas por Nonato Bandeira? Olha, eu não encaro essas questões que foram colocadas na carta como denúncias, porque na realidade são assuntos que a própria imprensa mesmo, vocês já vinham comentando, e aqui na Câmara mesmo a gente já vinha comentando, num embate aqui que existe na Câmara entre oposição e governo, e agora passa a ser uma peça que a oposição tenta explorar como uma série de denúncias, eu não vejo assim. Novamente eu digo, eu lamento, eu lamento esse posicionamento do vice-prefeito Donato Bandeira, mas para mim não foi nenhuma surpresa, principalmente pelo que eu já tenho dito e pela minha própria posição hoje de ser presidente de outra legenda do PHS. Se eu tivesse a certeza que o PPS ia ficar como prefeito, eu teria continuado no PPS sem problema nenhum. Não, eu preferi colocar a parábola, porque não é do meu feitio estar ferindo ninguém, né, o que eu coloquei foi que para não nominar os vereadores aqui na casa, eu preferia contar uma parábola. O Renato Martins falou aqui em entrevista conosco que o senhor estaria usando a parábola para insinuar que o Nonato Bandeira seria a cobra e o prefeito Luciano Cartacho do Parque. Bom, aí já é uma interpretação de Renato Martins, que talvez seja ele que ache isso, por isso que ele está com essa insinuação. Eu não me dirigi a ninguém exatamente por isso, cada um que coloque as suas carapuças. Eu não disse isso de maneira alguma. O que eu digo é o seguinte, é que quem faz política hoje tenha cuidado, tenha cuidado e seja transparente. É a gente se tem que começar a se você pode ver. Obrigado. 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 Obrigado.